Olá pessoal, Europa 1918, fim da Primeira Guerra Mundial e a Alemanha, por ter sido derrotada, é obrigada a assinar o Tratado de Versalhes. Este Tratado de Versalhes deixava a Alemanha de joelhos, a Alemanha humilhada. Entre outras coisas, a Alemanha, por exemplo, não podia ter aviões de combate. Mas aí surgem os clubes de planadores por toda a Alemanha e eles desenvolvem vários projetos muito interessantes. Entre eles, um projeto de Alexander Lipisch, que vai mais tarde se transformar simplesmente no primeiro avião-foguete do mundo, o Comet 163. Aliás, é também por causa desse Tratado de Versalhes que Hitler, que combatia ferozmente esse tratado, e dizia que se fosse eleito rasgaria o Tratado de Versalhes, porque ele havia desmembrado algumas partes do povo alemão que tinham sido dadas esses territórios a outros países. Então, Hitler tem a sua ascensão muito facilitada por aquilo que era o Tratado de Versalhes. Um tratado muito duro, que Hitler chamava de Dictado. Isto nos foi imposto. Nós temos que destruir este tratado. Nós somos raça superior. Muitos alemães acreditaram e o elegeram. Bem, o resto é história. Mas a nossa história de hoje é sobre este Comet 163. Vamos conhecê-lo? Vem comigo. Vem comigo. O Comet na escala 1 para 72. A sua equipe preparando o Comet para ser abastecido. O abastecimento deste avião-foguete era uma operação muito complicada, muito delicada. Primeiro, tinham que limpar os tanques para evitar uma reação prematura. Tinham que limpar, inclusive, a pista. Vinha uma equipe, colocava um propelente químico, esta equipe se retirava com o caminhão e vinha outro caminhão com outro propelente químico. Então, quando estes propelentes se misturavam no motor do foguete, eles entravam em reação, uma reação violenta, quase que explosiva, que impulsionava o avião para a frente e que subia a uma velocidade muito grande. Ele rapidamente atingia alturas que ultrapassavam a dos outros aviões. Agora, o Comet na escala 1 para 48. Observem que este avião, ele está sem o trem de pouso. Por quê? Este avião, quando decolava, o piloto puxava uma alavanca e liberava o trem de pouso que caía sobre a pista. Muito bem. Este avião tinha oito minutos de combustível. Subia acima dos bombardeiros que estavam atacando a Alemanha e, então, retornava planando. Se o piloto não conseguisse fazer uma aterrissagem com o ângulo correto, ele batia este esqui na pista. Aqui não tem amortecedor. E o piloto quebrava a coluna vertebral. Era um dos grandes problemas do Comet. Ele era muito simples de produzir. Aliás, foram produzidos quase 400. Que abateram apenas 16 bombardeiros inimigos. Portanto, fica a dúvida se foi um bom projeto ou não. Era muito rápido. Alcançava a velocidade de 950 km por hora. Mais rápido que qualquer avião da época. Aliás, o avião mais rápido da Segunda Guerra Mundial. Passando, inclusive, o jato ME262. Amigos, então, um desafio para todos vocês. Conta a lenda que este avião, o Comet 163, ele serviu de base para muitos projetos aeronáuticos. Tanto da antiga União Soviética como dos Estados Unidos. Por exemplo, é graças a ele que os norte-americanos desenvolveram o Bell X-1. Que foi o primeiro avião do mundo a quebrar a barreira do som. E que também era um avião-foguete. Bem, então, esta ideia do avião-foguete, ela pegou? Ela existe até hoje? Ou será que não pegou? O que será que aconteceu? Será que o Bell X-1 desenvolveu o seu projeto baseado nestas formas? Neste desenho? Ou será que ele se inspirou em uma outra coisa? E se foi outra coisa? Que coisa seria? Então, temos vários desafios para vocês de uma vez só. De fato, pegou ou não pegou? Foi boa ou não foi boa? E a última? Foi um bom projeto para a Alemanha nazista? Sim ou não? Gente, escrevam as suas respostas. E nós daremos a nossa no próximo vídeo. Sobre aviões. Um abraço a todos. Um abraço.